Aqui o Tenente Coronel Edson Mello, ele está comigo aqui e vai trazer, falando como comandante aí desse evento e também nós vamos falar sobre o lançamento do livro que o Coronel escreveu, contando aí como é que foi a caçada Lázaro Barbosa na região do entorno aí do Distrito Federal. A Contagem Regressiva é o livro que relata como é que foi o trabalho da equipe de policiais que esteve nos últimos momentos ali com Lázaro Barbosa. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Eloares. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos vindo aqui convidar a comunidade para participar do maior evento da era moderna que nós consideramos, que é abrir os portões do Batalhão de Rotam para a comunidade. É um momento histórico para o batalhão. Na ocasião estaremos ali com várias atrações. Vai ter food truck, vai ter cantores sertanejos, vai ter banda da PM Show e outras atrações, carros antigos, viaturas antigas, atrações do Batalhão de Rotam e a pílula também do lançamento do livro da caçada a esse indivíduo que durante 20 dias aí trouxe terror não somente para o estado de Goiás, mas para uma nação inteira e a Polícia Militar conseguiu o êxito aí no confronto com esse indivíduo e nós lançamos esse livro. Vai ter essa pílula lá, uma noite de autógrafos. Vai ser uma noite que vai ter esse momento de proximidade com a população. Estaremos lá, estaremos aguardando a sua presença lá também, da sua equipe, para comemorar conosco. E é um primeiro momento também que um rotanzeiro está lançando o livro dentro do Batalhão de Rotam. Agora, antes da gente, eu quero tocar alguns assuntos sobre o livro, sobre a caçada aqui, mas a partir de que horas, e lembrando para o público, né, que o Batalhão de Rotam fica ali próximo ao autódromo de Goiânia, próximo aos condomínios ali, é liberado, basta chegar e entrar, a partir de que horas, como é que é o procedimento para que a população possa fazer essa visita ao Batalhão de Rotam? Sim, é ali atrás do autódromo, né, a partir das 17 horas os portões já estarão abertos, vai até aproximadamente às 22 horas e a entrada é franca, né, já chegar e já entrar e já vai ter as pessoas ali para estar acompanhando, mostrando o Batalhão e tem todo um cronograma lá de apresentações. Coronel, me fala agora do livro, como é que surgiu o interesse em escrever o livro, já que o senhor participou ali dos últimos minutos até o confronto com o Lázaro Barbosa? Sim, o livro, na verdade, ele nasce justamente pela peculiaridade da nossa missão, os policiais envolvidos no confronto são todos advindos do Batalhão de Rotam, porém, atualmente, eu sou superintendente de segurança do governador, né, e em determinado momento da operação, nós fomos até o governador e solicitamos a permissão para que nós fôssemos para a operação, tendo em vista o know-how de ocorrências já vivenciadas e que nós poderíamos ali estar contribuindo com nossos irmãos de farda, né, e nós fomos para o local e foi um processo de imersão onde nós entramos no mato e 11 dias depois nós saímos com esse indivíduo, com restrição de sono, sede, fome, sono, ali durante 11 dias no mato especificamente. Então, o livro traz tudo isso aí, né, e o porquê maior era justamente que durante os 20 dias da operação em si, não se falava em Covid, né, no Brasil, e nós estávamos em plena pandemia, e o único caso que se falava era do Lázaro, e, de certa forma, estava expondo a nossa polícia, não só a nossa polícia, mas a polícia como um todo, porque ali foi um trabalho de uma nação, tinha a BIM envolvida, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia de Brasília, dentre outras polícias, Polícia Penal, então tinha todo um exército de polícia ali trabalhando e, de alguma forma ou de outra, estavam querendo desconstruir que a polícia daria conta de dar um resultado positivo nessa operação. E a Polícia Militar, mais uma vez, provou a sua capacidade, né, o seu poder de resolução. Então, o objetivo maior do livro foi esse. Agora, aqui no livro, é o seu relato, o seu relato sozinho ou das pessoas, do grupo que estava contigo lá durante a operação? É, o livro, ele traz o contexto geral da operação como um todo, né, tudo aquilo que foi utilizado, como funcionou a operação. Depois, um segundo momento, nós trazemos aí a parte da nossa equipe, né, que é a parte da imersão que eu falo, que são os 11 dias que nós passamos no mato, os 9 policiais e os 5 que confrontaram com o Lázaro. E também tem a parte motivacional do livro, que cada capítulo nós trazemos uma frase de impacto, que nós tiramos de dentro da operação mesmo. E tem um exercício aí no final aí, para aplicar na vida pessoal também. Tá aqui. Então, hoje, o lançamento do livro e esse evento aí de aproximação da população com a Rotam, lá no Batalhão de Rotam, a partir... Refaça o convite aí, Coronel. Hoje, a partir das 18 horas, mais das 17 horas, os portões já estarão abertos. Nós estaremos lá com várias atrações, inclusive, o livro vai estar lá com pílula lá e nós vamos estar lá com a noite de autógrafo. Então, vai ser uma noite bem legal. E é um marco histórico, como eu disse, é o primeiro portões abertos do Batalhão de Rotam. Eu costumo dizer que é o maior evento do planeta que vai acontecer hoje. Então, quem tiver oportunidade de estar lá vai poder contar para os seus netos aí. Tá. Muito obrigado, Tenente Coronel Edson Mello. Obrigado aqui pelo livro, né, que está autografado. Obrigado aqui por ter me presenteado com o livro. Vou ler com muita atenção e desejo boa sorte e que o cidadão de bem seja sempre ao lado da polícia. Boa tarde, Coronel. Boa tarde. Estamos sempre à disposição. Coronel, só lá no local o livro vai estar à disposição para quem quiser adquirir, né? Sim, vai estar à disposição os livros lá. Muito obrigado. Coronel, boa tarde. Boa tarde. Até mais.